Dois policiais militares de Itapema foram homenageados pelo vereador Lei com a moção de reconhecimento. Foram homenageados o cabo Milton Prestes Jr. e o soldado Felipe Franco, pela contribuição e o serviço prestado à corporação e ao município de Itapema. Para o vereador Lei, essa homenagem é muito importante, pois valoriza profissionais que colocam sua vida em perigo para garantir a segurança da população. A gente tem uma afinidade muito grande e todas as informações que eles levam com eles, mediante o serviço deles, eles são os policiais que vão afim com as informações e fazem as prisões que tem que fazer. Então, a homenagem foi para eles pelo excelente trabalho que eles estão fazendo na cidade e, sobretudo, isso aí é a dedicação que eles têm pelo município. Então, para mim, é sempre um orgulho homenagear alguém da Polícia Militar. Esteve presente na moção o Major Ulisses Rafael da Silva, que realizou a entrega junto com o vereador Lei.